Música Boa noite pra você, você é show, está no ar, hoje é a segunda noite dessa grande final que foi dividida em três, é isso mesmo Semana passada os nossos finalistas cantaram o estilo gospel Nesta noite o sertanejo vai tomar conta desse palco e na semana que vem temos a grande final ao vivo pra você Mas não acaba por aí, quem assiste e está sempre online também nos ajuda nessa missão de escolher a grande estrela da música rondoniense Através da votação na internet que já está acontecendo É só acessar o site redetvro.com.br barra você é show, assistir os vídeos exclusivos da internet dos nossos finalistas e votar no seu favorito quantas vezes você quiser, viu? E olha que bacana gente, como eu disse hoje é dia do sertanejo, a gente tem uma missão aqui né, eu sempre falo disso O você é show quer mostrar pra todo mundo que Rondônia tem muito talento musical Por isso eu quero chamar ao palco do você é show as princesas do sertanejo Com vocês Não tem mais amor Foi o que me disse Naquela conversa Quando terminou O nosso namoro Já faz mais de um ano E agora parece Que alguém se tocou Quando eu pedia pra gente voltar Você me dizia que amor não tem mais Que era besteira pra desencanar E agora tá aqui querendo voltar atrás Não tem mais Não tem mais Não tem mais A vontade que eu tinha Não tem mais A saudade que eu tinha Não tem mais Chance pra gente voltar Não tem mais Não tem mais Ligação com você Não tem mais A vontade de ver Não tem mais O amor que eu tinha aqui Não tem mais Quando eu pedia pra gente voltar Você me dizia que amor não tem mais Que era besteira pra desencantar E agora tá aqui querendo voltar atrás Não tem mais A vontade que eu tinha não tem mais A saudade que eu tinha não tem mais Chance pra gente voltar atrás Não tem mais Ligação com você não tem mais A vontade de ver não tem mais O amor que eu tinha aqui Não tem mais Ligação com você não tem mais A vontade de ver não tem mais O amor que eu tinha aqui Não tem mais Não tem mais Ai, que lindas! Arrasaram! Oi! Olha, muito bom ter vocês aqui É um prazer receber vocês do palco do Você é Show Glady e Jeice Gente, quero contar um pouquinho da história de vocês Pra quem não conhece que tá lá assistindo Você é Show Princesas do Sertanejo Vocês são de Alvorada? Isso, são de Alvorada Mas agora tão assim um tempinho Tão uns tempinho em Rondônia Tentando fazer o trabalho aqui Fechando, entendeu? Tão fazendo show O negócio tá bom, meninas Vocês tão passando uma temporada lá em Gipa, né? Isso, a gente tá ficando uns tempos lá em Giparaná Programando bastante coisa Fazendo bastante coisa E vamos lá! Olha, o que a gente sabe, né? Um pouco da história de vocês Vocês tiveram a oportunidade de participar De um programa nacional Que deu uma repermissão legal, né? E aí, o que aconteceu depois? Me conta Menino, o negócio ficou bom demais Então, a gente foi, né? A gente esteve em São Paulo Graças a Deus Fomos reconhecidos, né? Estão sendo, né? É devagar as coisas Mas agora está muito bom A gente tá fazendo show Estamos aí com uma carreira aí Com uma banda O negócio tá quente, gente Tá quebrando pau aí Eita, que legal E o que é bom a gente falar É que vocês não só cantam Também tem trabalho de composição, né? E o Sorão? Também Eu acho que o Scremac canta É, pelo menos tem um EP que a gente fez, né? Isso Tem duas músicas que a gente compôs, né? Que uma história dela e a outra história minha Olha que legal Precisava falar isso não Já contando já aqui Precisava não Então a gente vai querer escutar a música Pra saber qual é a história Onde que a gente escuta? Conta pra gente Aqui, né? É? Aqui você achou? Ah, tá bom Então vamos já deixar combinado Bora Eu vou aqui começar o programa Que hoje a gente tem aqui os finalistas pra cantar Eles vão cantar sertanejo Aí no final do programa vocês voltam e contam essa história direito É isso aí Ok Eu vou contar dela A minha não Não preciso não Ah, se contar a minha eu contar a sua Ixi, a gente vai querer saber de todo mundo E vai pra suas coisas Ô João, Ricardo Vem aqui Me dá aí as notícias Dá pra mim o recadinho que você tem Enquanto eu fico conversando com as meninas Tentando saber mais dessa história Senta aí porque o Você é Show tá só começando E eu tenho uma dica pra você assistir bem tranquilo Comendo uma pizza Todo mundo ama uma bela pizza São mais de 40 sabores à sua disposição Pra você degustar com seus amigos e a sua família Enquanto você assiste o programa E olha só Se você preferir algo mais prático, mais simples Pode pedir também uma esfirra Não se esqueça A bela pizza tá só aguardando a sua ligação, viu? Olha, o recado agora é pra você Que além de gostar de ouvir música Também gosta de tocar instrumentos A super dica é de A Musical Um instrumento para todos os ritmos As principais marcas e de muita qualidade Tem A Musical Sabe por quê? Porque lá é a loja do músico inteligente O meu recado agora é de Claretiano E qual que é a missão do Claretiano? É capacitar você para o exercício profissional da vida Ele te oferece os mais variados cursos de graduação Presencial e à distância E inclusive, olha só Licenciatura em Música Sem contar que são mais de 60 cursos de pós-graduação Inscreva-se no Claretiano E comece a sua trajetória de sucesso Gente, eu falei licenciatura em Música Falei de Claretiano E a nossa equipe esteve lá no Claretiano Com os cantores da final do Você é Show Acompanhe a reportagem Olá, boa noite Eu sou o Alberto Meira Sou doutor presencial aqui do Claretiano No curso de licenciatura em Música E hoje nós estamos aqui com os finalistas do programa No Bolo de Porto Velho Pra conversar um pouquinho sobre o que é o curso de licenciatura de Música Qual a função desse curso E o que faz um educador musical Então aqui, boa noite para os grandes finalistas aqui Parabéns por vocês terem chegado até agora Até o programa E primeiro eu queria saber de vocês Se vocês sabem o que é o educador musical Qual a função do curso de licenciatura Algum... Vocês entendem? Eu particularmente não sabia Até no momento Aliás, não sei, né? Então eu acredito que seja uma boa Para a gente que está começando aí Nesse ramo da música Eu tenho minha filha Meus filhos também estão começando Acredito que para eles vai ser muito interessante Ter conhecimento sobre o curso de música O curso de licenciatura De todas as licenciaturas O objetivo são formar professores No nosso caso, professor de música E às vezes a gente tem uma ideia De que o professor de música Ele tem a obrigação de formar músicos Profissionais e tudo mais e tal E muitas vezes é De fato A gente tem a ideia mesmo De a música tem que continuar sendo produzida E aí, vocês atuam? Vocês são professores? Qual de vocês são professores? Ou dão aula de alguma coisa já na música? Bom, eu dou aula para crianças De canto, né? Coral Como o meu pai é educador musical também Se formando em licenciatura E o meu noivo também faz o acharelado Então eu surgo muito eles dois Mas eu já ensino para crianças E eu sei que isso é muito importante Então, licenciatura Não só aqui em Porto Velho, na capital Eu sei que em Claretiano tem no interior também E eu assim, confirmo que realmente É super importante Há duas posições mesmo? E? Que é o Alto Paraíso Alto Paraíso Quantos quilômetros ficam de Paraná? Está mais ou menos uns 300, né? Por aí Ainda está pouco longe Mas tem que avisar o pessoal lá também Que o curso do Claretiano de Paraná Ele é o único do interior do estado, né? A única licenciatura em música do interior do estado É o Claretiano Tem um polo lá, tem LQM também Mas também é o Claretiano Então, avisar que o interior do estado Fique sabendo que ele é o nosso curso de licenciatura De Paraná, tem Porto Velho, tem Adquento Mas a minha atuação é lá em Paraná Então, quem... Pessoal, os músicos que quiserem virar e se tornar professor Com uma gama muito maior de atuação Pode procurar lá para o Claretiano Eu sou aluna de música também O meu curso é bacharelado Recentemente também comecei a dar aulas para iniciantes E eu achei bem interessante o que você falou sobre a licenciatura E eu queria entender melhor como funciona esse ensino à distância Então... Exige um pouco da dedicação do aluno Com certeza, né? Mas ele recebe todos os materiais E ele tem contato com o professor Pelo site do Claretiano Ele recebe os materiais, ele é tudo à vontade E a gente tem um encontro presencial Que aí é a minha função Como tutor presencial De dar as aulas nos encontros A gente se encontra aos sábados Tem já o calendário do Claretiano para estabelecer E os encontros são para ter esse contato presencial dos conteúdos E eu fico à disposição Alguns horários da semana Dentro do POL Para os alunos que quiserem ir lá tirar dúvidas Tocar uma ideia, tocar e tal Aí a grande diferença Acaba sendo que conteúdos mais técnicos Ou alguns trabalhos e tal Você tem que estudar um pouco à parte Mas ao mesmo tempo Te dá uma ideia De estudo diferente Porque você tem o contato com os professores Pela internet E tem o contato com os alunos De outros polos espalhados pelo Brasil Também pela internet Às vezes tem algum trabalho Como teve um trabalho de gravação Que um aluno lá do São Paulo Manda a gravação para o outro do Mato Grosso Que manda para a Rondônia E aí eles todos fizeram Cada um grava o seu instrumento E no final das contas do trabalho Fica pronto um grupo espalhado pelo Brasil Então tem essas diferenças assim Que são interessantes Essa interação entre os povos Então professor Eu queria tirar uma dúvida com você Que muitas pessoas me falam Me perguntam sobre Aprender a música A parte instrumentista Aprender a tocar instrumento Ou cantar Que falam que para aprender Tem que ter o dom Então eu queria que você explicasse Para quem está assistindo Se é assim que funciona mesmo Não Via de regra não Eu acredito que pessoas têm facilidade Você não quer que um peixe escale uma árvore Então as pessoas Mas isso não impede De que alguma coisa a pessoa faça A pessoa não precisa estudar música Para tocar muito o instrumento Porque isso exige uma certa dedicação O que eles chamam de dom Que eu chamo de facilidade Ela não te faz tocar O que te faz tocar é o seu estudo Então às vezes Dependendo do tanto que você quer estudar O tanto que você quer tocar É aquela coisa 10% dom 90% suor Educação Então Sinai das contas É uma facilidade a mais Que a pessoa desenvolve Nasceu com ela Uma dica que eu Particularmente tenho muito assim Em mente É que no Brasil A música Ela não começa No ensino fundamental aqui Você tem que ir atrás De uma escola de música E isso é muito importante Ter a música Com a criança Desde Porque às vezes Ela não vai ser um músico Mas aquilo vai estimular ela Na profissão que ela escolher E assim também Você queria saber Na música A idade manda muito Qual é o desenvolvimento Você tem Como pedagogos Pedagogos Construtivistas Falam E muitos pedagogos musicais Que vocês quiserem Foram conhecer Com o Dalcroze Com o Reuter E o Willian Escodara E tem vários Vocês vão estudar No Claretiano Eles Eles perceberam Diferenças De faixa etária E de conhecimento De faixa etária Como o cérebro Da pessoa Funciona E de zero a dois anos De um jeito De dois a quatro De outro E cada disso Você tem um procedimento Uma metodologia Para se usar O meu filho Ele tem cinco anos De idade E ele Já canta Desde Idade de três anos Então já começou A minha filha também Hoje já tem 14 anos Está tocando viola E é por isso que eu queria saber Que as vezes a pessoa pensa Que a criança Ela começa Mas depois que ela vai crescendo Com o quarto tempo Ela vai perdendo o foco É porque acaba Ela estava se desinteressando Se você não vê interesse Na música Ou em qualquer outra arte Você perde o interesse E depois Depois do que acaba acontecendo É a própria O próprio meio De devolver isso Então você As vezes vai ter Uma falha ali De raciocínio Que Para escolher Determinadas coisas Que você vai escolher Ao longo da sua vida Entenda É legal Esse assunto Que a gente está tendo agora Porque As pessoas veem A gente cantando Semanalmente Na TV E está sendo muito interessante Essa oportunidade De entender um pouco melhor O que acontece No meio da música mesmo Nos estudos musicais Então Eu estou achando Muito interessante Essa oportunidade De poder entender Um pouquinho melhor É legal E eu espero Que com essas instituições E com esse programa E com toda Com toda essa música Que tem acontecido No estado Que pelo menos Ao médio e longo prazo Isso dê frutos bons Que a gente tenha Orquestras forais Tenha escolas de música E que a música Seja realmente Um meio De socialização Desde os jovens Até os idosos E vamos ver Espero que isso se perpetue Por muito tempo Aqui no estado Bom, então pessoal E agora Vocês vão cantar O sertanejo Como é que está A garganta O coração A cabeça de vocês Como vocês estão Agora para cantar Então assim O sertanejo Não é o nosso gênero No caso Eu e a Marina Mas assim A técnica não muda É a mesma coisa Só que o ritmo No meu caso Eu não peguei Uma música gótica O sertanejo Mas peguei uma Que não agredisse Minha fé Que é Uma oração Também muito legal E eu Tenho algumas Assim Não é minha praia Mas eu quero Essa experiência Vai ser boa Então Para a gente também Está sendo diferente Assim como para elas também E a gente teve que cantar Uma música Que não é a nossa praia Que é o gosso A gente teve que cantar Mas acredito Que é uma nova experiência Só que independente Os estilos Tanto gosso Quanto sertanejo Sempre vai ser uma aprendizagem Para quem canta Sempre é uma aprendizagem Sendo uma música boa Com certeza É boa a gente cantar Foi uma grande experiência A gente ter cantado Para nós Foi bom Para mim Está sendo um desafio Na verdade Porque realmente Não é o meu estilo Não é a minha praia também E Eu já tive que cantar O gosso Que também não é A minha praia Então Mas eu acho que Quando a gente Entra no reality assim A gente tem que estar De coração aberto Para novas Novas experiências E Cara Eu vou Entrar de cabeça nisso E dar o meu melhor Vai dar tudo certo Se não fizer Então gente Gostaria de agradecer Então Em nome do Claretiano E a oportunidade Que a AESTV Está dando para a gente E o espaço para a música Que vocês estão dando E para o programa Eu espero que tenham mais Outras muitas edições E boa noite Está aí Muito legal Poder conhecer mais Do polo Do centro Universitário Claretiano E essa conversa Esse bate-papo Com os finalistas E o professor Roberto Foi bem esclarecedora A gente falar Um pouco mais Sobre a música E todas as suas funções Na sociedade Falar um pouco também Do estilo sertanejo Eu gostei Agora a gente vai Para o intervalo Mas a gente já volta E se você Não quiser desgrudar É só acessar As nossas redes sociais Lá no Instagram Arroba Você É Show E no Facebook Rede TV Rondônia Fica aí Que a gente já volta Estamos de volta Com Você É Show E eu tenho um recado Para você Que gosta de cuidar Muito bem do seu carro Está precisando De balanceamento Troca de escapamentos Alinhamento Serviço de suspensão Troca de óleo E filtros Quem entende de carro Mesmo sabe Que a Rondobras Te espera com um leque De serviço Para que você possa Cuidar muito bem Do seu veículo E dar uma vida útil Maior a ele Afinal Seu carango Merece os melhores Cuidados com qualidade E preço justo Não se esqueça Rondobras E olha Ser criança É muito bom Mas bom mesmo gente É ter muitas opções Em jogos de tabuleiros Pedagógicos Para que seu filho cresça Aprendendo E se desenvolvendo bastante Enfim Brinquedos para todas as idades Na Pomer Brinquedos É o que mais tem Aproveita Porque na Pomer A diversão está garantida E olha Agora o recado É para você Que coloca a segurança Da sua família Sempre em primeiro lugar Então lembre-se Na hora de escolher Os vidros Para sua casa Ou empresa Escolha Blindex A marca que tem Mais de 60 anos De história E é um sinônimo De vidro temperado E de segurança Janaína Valeu João Excelentes recados E olha só A gente vai dar início As apresentações Dessa noite De final Eletrizante Mas antes Eu quero dar Boa noite É claro Aos nossos jurados Marcelo Yamazaki Que bom ter você aqui Nosso maestro Professor da escola De música Vila Lobos Temos de volta Sueli Rodrigues Que é diretora de teatro Boa noite para você também Leonardo Queiroz Empresário da loja de música A Musical E Ozeias Araújo Coordenador do curso de música Das faculdades Fink Metropolitana Temos que dar Boa noite Também a eles Que acompanham Os nossos candidatos E dão show Aqui nesse palco A nossa banda show No baixo Rafael Souza No teclado Mauro Araújo Na guitarra Lucas Souza Temos Kiko Marques Na bateria E o Mila Percursa Essa banda É show E a partir de agora Vai começar Com vocês A primeira finalista Dessa noite No palco Do Você é show Ah, se Deus me ouvisse E mandasse pra mim Aquela que eu amo E um dia partiu Deixando a tristeza Junto de mim Ah, voltaria pra mim Toda felicidade Sairia do peito A dor da saudade Renascia uma vida Caminho do fim Ah, eu lhe peço Senhor, ah, traz de volta Esse amor Senhor, está perto O meu fim Eu lhe peço Meu Deus Tenha pena de mim Ah, se Deus me ouvisse E mandasse pra mim Aquela que eu amo E um dia partiu Deixando a tristeza Junto de mim Ah, voltaria pra mim Toda felicidade Sairia do peito A dor da saudade Renascia uma vida Caminho do fim Ah, eu lhe peço Ah, eu lhe peço Senhora Traz de volta Esse amor Senhor Senhor, está perto O meu fim Eu lhe peço Meu Deus Tenha pena de mim Ah, eu lhe peço Ah, ah, ah Quanta potência, Débora! Parabéns! Obrigada. E aí, foi difícil escolher uma música sertaneja? Foi. Foi difícil, mas eu recebi a ajuda de um amigo, né? O Silvinho, filho do Zé Catraca, né? Ele é muito da nossa família, então ele acabou dando uma ajuda aí pra gente. E aí, falou dessa música que não agride a fé, né? Fala sobre uma oração e a gente acabou gostando. Eu gostei muito da música. Muito bom ver a sua versatilidade e ver você também aí explorando outros estilos, viu? Vamos saber então o que os jurados acharam. Quem vai falar primeiro? Sueli, por favor. Opa! Estamos aqui, né? Poxa vida, eu fico muito feliz, né? Porque esses candidatos que chegaram a essa final, realmente, porque passaram por uma bateria. E com essa passagem de todas essas apresentações, eles adquiriram cada vez mais uma forma diferente de se expressar. E a gente vê claramente isso. A Débora foi super feliz, né? E eu fiquei muito satisfeita de ver essa interpretação que ela deu, que ela conseguiu comunicar-se com o público. A gente sente o olhar dela, a gente sente o que ela quer dizer. Porque a gente que está cantando uma música que se refere, geralmente, a alguma religiosidade, a gente tem tendência a cantar introspectivo, a comunicar-se com o ser superior, com os olhos fechados. E hoje eu consegui ver o olhar dela, consegui ver a comunicação dela. A música, existem músicas de diversos tipos, né? Eu acredito que você poderia também ter escolhido uma outra música que, com certeza, iria interpretar muitíssimo bem. Eu fiquei querendo ver também esse desafio dessa mudança de estilo, né? Você cantar uma música sertaneja, certamente saiu um pouco da sua zona de conforto, como diz o nosso amigo Marcelo. E a gente fica esperando que você tenha a mesma dedicação que teve para todas as outras músicas que você fez. Eu acredito que, em algum momento, talvez a emoção, o momento você fica numa tensão tão grande que, muitas vezes, a gente perde um pouco do nosso timbre. Parece que ele vai embora e a gente tenta mudar de voz. Eu percebi isso duas pequenas vezes, no momento em que você está cantando mais alto e deu uma quedinha. Mas acredito que isso não venha a interferir em nada no que foi toda a sua apresentação, a sua postura cênica, a sua comunicação. Eu queria lhe dar os parabéns e dizer que estamos torcendo para todos os três para a final. Gostei bastante, viu? Obrigada. Tá certo. Oséias, por favor. Débora, mais uma vez, parabéns pela sua apresentação. Vem mostrando a sua diversidade agora no sertanejo, né? Que, na realidade, essa música que você escolheu é um sertanejo, mas que tem elementos do pop, tem um solo de rock, né? Então, é meio que uma mistura, né? E a letra também tendenciou um pouco para o gospel, né? Na realidade, é uma oração. Então, tem elementos do gospel também. Talvez, se você até se procurasse mais, poderia achar uma música que tivesse uma identidade melhor com esse gênero que é mais, digamos assim, preferido pelos nossos moradores dessa região, chamada Rondônia, né? Agora, eu divido essa música em duas partes. Na primeira parte, ela foi mais suave, não apresentou tantas dificuldades para você, foi numa zona de conforto, né? E, digamos assim, na segunda parte, indo para o final da música, ela apresenta intervalos melódicos muito difíceis, realmente, que você executou com uma precisão muito boa. Então, eu gostei muito, parabéns. Só no final, que teve uma pequena semi-entonação aqui, que eu percebi, mais nada que faça com que a sua apresentação fosse menos do que foi, né? Foi muito boa, parabéns, parabéns. E aí, Débora, sua avaliação sobre a sua canção? Eu acho essa canção muito bonita. Desde a primeira vez que eu ouvi ela, eu ouvi essa música dias antes da semifinal, e gostei muito, né? Eu acho ela linda, então, a música já diz por si só, e eu não preciso fazer avaliação nenhuma. A música é linda, eu acho isso perfeito. Olha só, Débora Cavalcante, a emoção nesse programa aqui é uma coisa assim, que a gente tem reparado que é contínua, né? Subir no palco, vai ali, conversa com o João, hoje vai ter algo diferente. Em vez de te liberar, eu vou pedir para você olhar para aquele telão ali, que nós preparamos algo muito especial para você, viu? Nossa, que legal! É, então, vamos assistir com todos de casa. Débora, parabéns, querida, que bom que você chegou até aqui. A grande verdade é que você sempre se inspirou em Deus, Deus acima de tudo em nossas vidas. Você merece estar agora, nesse momento. Parabéns por você. Amém. Parabéns, maninha, por ter passado por mais uma fase, e eu creio que você vai chegar até o fim, porque Deus está contigo. E parabéns, é isso. Te amo. Eu quero parabenizar a Débora, ela que mora aqui com nós desde criança, e quero dizer para ela que ela está no caminho certo. Nessa próxima etapa, desejo que você continue apresentando a sua música, e que tenha muito êxito e muita tranquilidade para poder vencer essa próxima etapa. Débora, parabéns. Nós sempre acreditamos em você, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, por tudo que a gente vê, a sua luta também, nós estamos sempre ali do seu lado lhe apoiando. Parabéns, nós acreditamos que isso é só o começo de tudo. Deus acima de tudo, e que nós possamos trabalhar cada vez mais essa sua unção na música, na sua voz, que você leva para todos, viu? Um abraço. Vovó, está muito orgulhosa de você. Você sabe que você é uma princesa para vovó. Tudo que você tem feito nessa vida só é de alegria. Tudo, tudo, tudo. Parabéns, minha filha. Te desejo toda a felicidade do mundo, de dentro do meu coração, que você só tem me dado alegria. E muito mais você vai me dar. E eu tenho fé em Jesus que você vai ganhar. Muitos bens, minha filha. Eu estou muito feliz por você ter chegado até aqui. Lembra quando eu fiz a cartinha para você, a tua inscrição, que você não queria participar? Eu já sabia que você ia estar aí. Eu acredito muito em você. E muitas das vezes, a gente não entende os planos de Deus em nossas vidas, né? Mas aproveita esse teu momento, canta para Deus, como eu te falo desde pequenininha, filha, fecha os olhos e canta para Deus. Deixa as pessoas te sentirem, deixa as pessoas sentirem Deus através da tua vida. E eu sou muito grata a Deus pela filha que você é. Todas as dificuldades que nós passamos juntas, todos os crescimentos que nós tivemos juntas, foi realmente para que pudéssemos viver isso hoje, né? Não só a participação do teu programa, mas a nossa vida em comum hoje. Então, você é a nossa princesa, você é a nossa... é a pessoa que ora pela nossa vida, é a pessoa que está, assim, como um pilar realmente na nossa vida. Então, filha, curte cada momento, e eu acredito em você, desde que você tinha nove aninhos, quando começou a cantar. Então, bola para frente, vá mesmo, e acredito no teu potencial. E o que Deus tem reservado para você é bem maior do que a gente pode imaginar. Eu te amo muito. Que lindo! Tem aí lágrimas de emoções. Como é que é receber esse apoio da família? É esse apoio que dá forças para estar aqui. Não quero chorar, hoje eu não quero chorar, quero ficar feliz. Eu estou percebendo que você está se segurando. Não, eu estou me segurando, mas eu quero ficar feliz, porque já somos vencedores. Pode falar, deixa eu falar. Somos vencedores, estamos aqui, afinal, deu tudo certo, graças a Deus, e é isso aí, Deus está no controle de tudo, e Ele é o maior de todos. Ele que nos dá força, Ele que... Ai, tudo, tudo. Mas eu quero que você mande um recado para a sua família. Ele que mandou esse recado tão lindo para você. Verdade. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Não é fácil, a gente sabe, mas Deus está com a gente. contem comigo sempre, vocês sabem disso, isso é só o começo. Então, que Deus possa nos levar cada dia a mais para o propósito dEle, que é o mais importante. Tá certo, Débora, parabéns pela sua apresentação mais uma vez. Obrigada. vai com Deus. Tá certo, essa foi a apresentação da Débora, por favor, Débora. E olha só, você que está aí assistindo o Você é Show, fica ligado, porque a próxima, o próximo finalista a se apresentar no palco do Você é Show, vem aí, olha só. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo lhe tratando de Senhor. Eu não me zango, pois não disse uma mentira, pelo contrário, isso até me dá valor. Sua infância foi lições de faculdade, na realidade, hoje é um grande doutor. Não tive estudo, minha escola foi trabalho, desgrabando no sertão do interior. Foi importante eu ter feito esta viagem, Pois conheci esta frondosa capital, Estou surpreso vendo tanta aparelhagem, Para o Senhor tudo isso é normal. Sou o paciente que o destino lhe oferece, Não me conhece como um profissional, Lá onde eu moro o Senhor se sentiria, Como eu me sinto aqui neste hospital. Lá eu domínio aquele incêndio alastrado, Que sendo um raio deixa fogo no espigão, Se der um golpe em um jato ou bairá, Eu sei o lado que a árvore cai no chão, Sou especialista em mata-burros e porteira, Sei a madeira que se usa no morão, Vamos comigo ver meu mundo a céu aberto, Onde eu trabalho também é uma operação. Todas as vezes que me chamam de caipira, É um carinho que eu recebo de alguém, É uma prova que a pessoa me admira, E nem calcula o prazer que a gente tem. Doutor, agora nós já somos bons amigos, Vamos comigo conhecer o meu além, Para dizer que sou caipira na cidade, Mas lá no mato eu sou um doutor também. Quero saber se lá em Alto Paraíso vocês são do doutor também. Conta pra mim. Rapaz, é lá que nós é doutor mesmo, hein? Lá nós está nas nossas raízes. Muito legal. Vamos tirar, né? Isso aqui que dá pra ver melhor os meninos. Por favor, produção, me ajuda aí. Isso, legal. Semana passada cantaram gospel, Hoje vocês estão em casa, né? Sertanejo. Não, hoje nós estamos à vontade aqui, Graças a Deus, estamos despreocupados, Recebemos algumas dicas boas no começo, Então agora nós estamos livres aqui, Cantando, mostrando o que a gente sabe, Esperamos ter agradado todo o público, E a todos que estão nos assistindo. Essa escolha pra hoje, Teve algo, foi pensado, Dentro daquilo que foi falado aqui nos outros programas, Marcelo? Na verdade, durante todo o programa, A gente vinha pensando já nessa moda, né, Wallace? Nossa, e é uma moda que a gente sempre canta nos bares, Aonde a gente vai, né? E é uma música que a gente sempre cantou bem, E identifica muito com ela. Então, por isso, a escolha é dela pra hoje. Então tá bom. Então vamos ouvir os jurados. Marcelo, o que você achou da apresentação de hoje? Excelente. Estão na praia, né? Eu, realmente, assim, eu tava vendo, assim, eu falei, Tava muito firme pra ser uma música, assim, aprendida agora. Eu fiz algumas. Gostaria de colocar aqui, que realmente a firmeza na voz de vocês É uma coisa que tem que se destacar. Porque vocês têm uma personalidade musical, Isso é importante. Então vocês vieram desde o começo do programa, E sempre cantando com a sua personalidade, Com a voz de vocês, sem querer imitar um cantor. Vocês já têm uma identidade formada. Então isso é importante da gente colocar. E outra coisa, a dicção é excelente. Por quê? Na hora que chegou naquela parte dos burros e das porteiras, Então tem a diferença do R, dos burros, né? E da porteira. Então isso é muito importante na música. Então isso realmente vai fazer com que vocês cresçam cada vez mais E se firmem mais na música. E vocês já são vitoriosos de estarem aqui na final. Com certeza. E assim, parabéns mais uma vez pra vocês. Pra gente, assim, pra mim principalmente, é um privilégio estar aqui assistindo. Cantores tão bons assim. Parabéns. Muito obrigado. A satisfação é nossa. Agora seu doutor Leonardo Queiroz. Gostou dos caipiras? Com certeza, com certeza. Como o grande mestre que a Mazaque ressaltou, né? É muito importante ver que vocês mantêm essa imagem que vocês passam desde o começo. Vocês não tentam imitar ninguém. E eu acho muito legal porque é modificado, né? Como na maioria. A voz grave, que é a primeira, né? E a junção da voz de vocês é muito boa. Eu gosto muito do sertanejo raiz. Acho que tem uma variedade muito grande. A história, sempre tem histórias lindas por trás. Querendo ou não, isso é... Eu tenho até um pouco, né? Prefiro muito mais do que o sertanejo universitário. E eu acho muito legal que vocês passam muita carisma no palco. Muita carisma, muita calma. Até a gente vê pelos resultados, né? Pelos votos aí. Atrapassaram seis dígitos. Então, dá pra ver que consegue mesmo o carinho do público. Vocês conseguem muito bem. Pegar o carinho do público. A única questão é essa, né? Que vocês mantêm muito na questão da zona de conforto. Eu queria ver um pouquinho mais, aumentar um pouco mais. O tom no meio da música. Pra ver até onde consegue chegar. Eu sei se tem muito potencial. A gente consegue ver. Mesmo sendo trabalhado sempre dessa forma. É quase que perfeito. A gente não encontra erro. Pelo menos eu não consigo encontrar erro ao longo da música. Então, vocês estão de parabéns. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Marcelo, quer complementar algo, Marcelo? Complementando aqui. Que os intervalos que vocês utilizaram entre as duas vozes. É bem seguro. Então, não tem vacilo entre a primeira e a segunda voz. Isso também é muito importante numa dupla, né? Então, esse casamento, assim, das vozes. Muito bom. Adorei. Obrigado. Obrigado pela dica. É algo que a gente sempre vem escutando de vocês, né? A questão de ser bem articulado. A questão de primeira e segunda. Então, realmente, parabéns. Agora, vocês não vão descer. Porque hoje temos uma surpresa, viu? Quero que vocês dois olhem para aquele telão ali. Porque temos mensagens importantes para vocês. Vamos lá. Fica um do ladinho do outro aqui para mim. Por favor, isso. Pronto. Agora vamos escutar com uma mensagem de muito carinho para vocês. Olha só. O Azo, você e o Marcelo, foi duas pessoas que Deus iluminou o caminho de vocês dois. E nós estamos pedindo que Deus ilumine seus caminhos. Abra a porta para vocês dois. Porque eu acho que é uma coisa que vocês merecem, né? E pedimos a vocês que também retribuem com tudo que o pessoal está fazendo por vocês, né? Que vocês também voltem a retribuir tudo isso com o pessoal, né? E que Deus abençoe que ilumine seus caminhos. Que vocês sejam bem felizes. É o que nós estamos pedindo. Eu, você, eu sou seu pai. E o Marcelo é meu amigo. E eu peço a Deus, né? Que nunca deixe vocês dois desamparados. Que tudo que depender, Deus vai iluminar o caminho de vocês. E nós estamos aqui torcendo por vocês. Pedindo a Deus que ilumine vocês. Que é um tosse que vocês merecem. É um caminho que vocês merecem. Porque até hoje, você nunca deixou nós na decepção, né? Então é uma coisa que a gente tem que pedir a Deus. A emoção, o caminho, né? Que Deus proteja a todos vocês, né? Nós, eu, a mim e a minha família, meus filhos, meus irmãos, minha esposa, né? Nós estamos de braços abertos para apoiar vocês. E isso é o que nós estamos pedindo. E Deus abençoe, ilumine o caminho de vocês, né? E é isso que eu quero pedir até agora. Olá, Marcelo e o Alisson. Vim aqui desejar para vocês muita boa sorte, né? Nessa fase do programa. É só a gente que acompanha o trabalho de vocês. Sabe quanto tempo vocês vêm lutando junto, né? E vocês estão sabendo aproveitar essa oportunidade. Com Deus acima de tudo, né? Muita humildade e pé no chão. Boa sorte para vocês. Beijo. Oi, Alisson. Oi, Marcelo. Alisson, eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa de vocês. Meus parabéns, vocês chegaram até aqui. E se Deus quiser, vai chegar muito mais longe. Quero falar para você que eu te amo muito. E estamos juntos pelo que devem é. E a gente vai conseguir, se Deus quiser, tá? Um beijo. Oi, pai. Oi, Alisson. Eu desejo muita boa sorte para vocês. Aí, quando eu crescer, eu quero tocar junto com vocês. Eu te amo, pai. Tchau. Alô, Alisson. Vim aqui para te mandar um abraço. Que Deus te abençoe sempre. Que tudo dê certo em sua carreira. Que hoje nós venha aí batalhando sempre. Tudo dando certo. Você é um guerreiro. E saiba que nós estamos sempre juntos aí. Que Deus abençoe vocês dois. Marcelo Silva Alessio Viola. Vocês vão ao show. O Alisson, você sabe o quanto é difícil para mim falar. Porque você sabe que eu me emociono. Mas eu quero te desejar tudo de bom. Boa sorte para você e para o Marcelo. Que Deus possa estar abençoando a carreira de vocês. Que tudo vai dar certo. Tudo já está dando certo. Você está na semifinal. Então eu sempre peço a Deus. Que Deus possa estar abrindo as portas para vocês a cada dia. Toda a vida, desde pequeno. Então eu sempre peço a Deus. Que Ele te guie. Que Ele te proteja. E que te faça você, esse menino, cada vez mais humilde. Igual você é. Amigo de todos. Então assim, Deus abençoa. Que Deus continue abençoando a carreira de vocês. Muito, muito, muito. E vai cada vez mais longe. E continue assim. Esse menino humilde. Fazendo o bem a todos. Menino trabalhador. Menino alegre. E que Deus possa te abençoar, meu filho. Te amo, te amo muito. Beijos. Oi pai. Eu estou aqui para desejar muita boa sorte para você e para o Alisson. Eu tenho muito orgulho de vocês. Tenho muito orgulho de você. De você ser o pai que você é para mim. Com muito carinho. Que me cria com muito carinho. Com muito amor. E com muita preocupação também. E você lembra que no dia da votação, quando vocês foram. Você estava desanimado. Você e o Alisson estavam todos os dois desanimados. Que você queria ir roçar. Aí eu falei, se você for roçar de tarde, você também vai roçar do programa. E então assim, quem sabe se você tivesse ido, vocês não teriam chegado até aqui. E eu desejo muita boa sorte e que Deus continue iluminando o caminho de vocês. E se Deus quiser, vocês vão conseguir passar novamente. Oh, coisa boa, não é não, gente? Rapaz, vocês aprontaram realmente uma surpresa, tá? Quer acabar com nós mesmo desse jeito? Olha que eu não sou de chorar, mas quando fala dos meus filhos é difícil. É difícil segurar, fica preso aqui. Claro que os filhos da gente é tudo, principalmente os meus, é muito apegado a mim. A minha esposa que há 15 anos, né, que a gente está junto, ela sempre me apoiou nas minhas decisões, na música aí. Há 19 anos eu tentando aí. E ela sempre esteve do meu lado. Depois que veio meus filhos aí, o negócio desandou legal, né? Aí eu não consegui mais parar com a música. E assim, realmente foi uma grande surpresa. E ainda passou na genética, né, esse amor pela música. Com certeza. A gente viu na matéria eles cantando e cantou bem, né? Agora o Alisson, receber esse carinho. Nossa, eu tô, tô, cheguei mais fraco aqui agora. Porque eu sou muito apegado à minha família, né? Tem minha esposa que vem acompanhando o meu trabalho aí, vem sofrendo muito, que eu deixo ela pra trás pra seguir os shows. E minha mãe, que me ama muito, meus dois irmãos, que estão sempre torcendo por mim. Pô, meu pai, na hora que eu ouvi ele falando ali, meu pai nem é de falar. Meu pai é vergonha, é tímido, ele não é de conversar muito. Então, na hora que eu ouvi ele, eu me emocionei, porque ele está sempre acompanhando o meu trabalho, ele sempre torceu por mim, nunca desistiu. Então, isso é um, ele é um exemplo pra mim. Eu, não onde ele bota o pé direito dele, eu boto o meu esquerdo, eu tô o dia todo com ele. Então, ver aquela imagem dele ali, toda a minha família, foi a coisa mais importante pra mim até agora. Ai, gente, que lindo, posso chorar? Não, vou chorar. Vou só me concentrar aqui rapidinho pra contar uma história pra vocês, que eu acho que, não sei se vocês vão lembrar, talvez quem não tá acompanhando você achou por agora, não saiba. Mas, nesse momento, eu acho importante a gente lembrar aquela história que vocês contaram pra nós no começo. O Marcelo tem mais tempo de música, 15 anos de estrada? Tem o, vai fazer 19 agora esse ano. 19. E o Alisson via o Marcelo cantando, não era assim a história? Quando ele era pequenininho, né? O Alisson, ele tinha, quando eu comecei, em 99, 98 pra 99, ele tinha 4 anos de idade, né, Alisson? Tamanho do Kips, né? Tamanho do seu filho! E, assim, a gente nem imaginava, quem diria, a gente tá cantando hoje, né? Então, a música nos propõe isso, né? Oportunidades e eu fico muito feliz de ter ele cantando junto comigo. A gente não imaginava isso, mas a gente, os pais dele sempre foram amigos, né? E, então, fico muito feliz, só tenho que agradecer mesmo, de verdade. É aquela criancinha que ficava vendo ele cantar e agora tá aqui de parceiro. Rapaz, hoje ele se tornou um irmão pra mim, né? Um companheiro meu de verdade, que vem há 7 anos aí lutando comigo na música. E nós não vamos desistir por agora, se Deus quiser, nós vamos... Nosso pensamento é só crescer pela frente, Deus abençoar a nossa carreira. Que, desde pequeno, eu nem cantava, eu não cantava. Gostava, cantava sim, mas nem sabia o que era a música, né? Ele não tinha esse grave todo dele. Aí eu chegava na casa dele lá, rapaz, e a casinha dele, lotadinha, coitado desse poder, foi um sacrifício danado. Enchia a casa de bateria, tudo quanto é coisa. E eu sentava no cantinho, não tinha espaço, sentava no cantinho da porta, lá e ficava observando. Rapaz, se Deus quiser, um dia eu vou cantar mais negão aí. E Deus quis, né? Olha vocês aqui. Deus quis e nós estamos aqui, né? E nós somos muito felizes de ter vocês no palco do Você Show. Muito obrigado. Obrigada, gente, pela participação de vocês hoje, por essa bonita homenagem, por essa lição de Família Unida. É nós que agradecemos por esse grande presente, né? Que você nos deu aí. Por essa surpresa que jamais nós esperávamos por isso. Tocou o coração de verdade, nós ficamos muito gratos por isso. Você é show, como eu disse, vai ficar pra história mesmo, vai ficar pra memória. Nós não vamos esquecer. De todos nós. Obrigada, meninos. Boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite. Bom, e a gente vai se despedindo aqui dos meninos que se apresentaram hoje. Vou ler aqui pra você. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a última apresentação desta noite. Mas eu quero lembrar você que se quiser ver estas, como essa matéria que aconteceu aqui agora e outras histórias também, é só acessar o site, redetvro.com.br barra você é show. Lá tem todo o histórico. No YouTube também. Lá no Instagram, arroba você é show. E sempre no Facebook, Rede TV Rondônia. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Você é Show e eu quero perguntar pra você. Você quer ser dona do seu próprio negócio? Fazer o seu próprio horário de trabalho? Já imaginou então ter até 100% de lucro em cima de suas vendas? Você consegue tudo isso se tornando uma revendedora Romanel. Peças charmosas, qualidade, bom gosto e inclusive reconhecimento internacional. E aquele detalhe que faz toda a diferença. Lá você é a joia e Romanel é apenas o seu complemento. Me conta aí, você já está planejando sua próxima viagem? 2018 está cheio de feriados prolongados e eu sei quem pode facilitar tudo pra você. A VL Viagens e Turismo te ajuda a montar pacotes personalizados e com preços incríveis. Dá pra viajar e curtir muito ainda em 2018. Janaína. Valeu, João. Muito obrigada. Olha só, a gente já está caminhando para o final das apresentações desta noite. Vamos receber daqui a pouco a última finalista no palco. Mas antes quero lembrar da premiação do Você é Show. O grande campeão levou pra casa um carro zero quilômetro, vai se apresentar na Expo Gipa 2018, vai também ganhar repercussão na Rede TV Nacional e gravar um videoclipe. E agora, com vocês, a última finalista no palco do Você é Show. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora Conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Quem não vai embora Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero o seu carinho Porque eu vivo tão sozinha Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Por que gostar de mim? Marina Reis, que linda versão dessa música, gostei. Obrigada. Eu fiquei assim surpresa porque ainda não tinha ouvido essa versão e arrepiou, parabéns. Foi difícil você escolher um sertanejo? Foi. Fala no microfone. Foi difícil, foi difícil escolher assim. Aliás, estou bem nervosa aqui com essa escola. Vamos chegar um pouquinho mais para frente, vamos ouvir aqui o que os nossos jurados saem a dizer. Sueli, você achou que ela aproveitou bem o palco, que ela cantou conforme a letra da música? O que você achou? Como eu estava falando, a música a ser escolhida é fundamental para essa fase. Ela faz com que a gente consiga perceber a identidade que é imposta por cada um dos participantes. E, sem dúvida nenhuma, é uma música simples, de uma letra simples, de uma melodia simples, mas o simples bem feito é fantástico. Eu acho que você conseguiu colocar a sua identidade na sua interpretação, sem ferir os ideais sertanejos. E conseguiu também fazer com que a gente embarcasse e ficasse com um sabor de... Eu quero mais. Eu queria mais. Eu queria ouvir mais. Eu acredito que a gente levar como ela levou uma música de uma simplicidade, de uma pureza tão grande, e colocar uma emoção dentro dessa música, isso te fez crescer muito nesse trabalho. E estamos torcendo por todos, porque, na realidade, cada um tem sua posição, cada um tem sua interpretação, tem a sua forma de demonstrar. E eu acredito que você saiu muito bem, creio que o público todo vai gostar, e parabéns pela escolha também dessa música, que é uma música tradicional, que a gente não escuta há muito tempo, e que carinhosamente nos trouxe lembranças do nosso passado, da nossa infância. Obrigada. Obrigada a você. É verdade, eu fiquei com vontade de apertar assim, eu repite, tocar mais uma vez para me escutar. Quem vai falar, Oséias? Por favor, o que você achou? Isso. Quero parabéns à Marina por estar nessa final, né? Você, Marina, é uma grande artista, já é uma grande artista, apesar de ser nova, né? Uma menina nova, mas aí está mostrando um grande potencial na música, e realmente absorver detalhes de outros gêneros não é fácil, né? É um desafio. E realmente esse programa, ele propôs aos candidatos esse desafio, né? Quero abrir um parênteses e parabenizar também, esse programa está sendo formato. Fantástico. Parabéns a todos os envolvidos, a RedeTV, enfim. E é bastante desafiador, né? Sair da zona de conforto da gente e fazer outro estilo, né? Você trouxe uma música com a proposta de voz violão, que torna a voz mais evidente, né? A gente percebe qualquer erro, né? Mas foi bom que você não teve muitos erros. Eu notei pequenas semitonações no final, né? Outra coisa que eu poderia falar também, de repente você até poderia escolher uma música que exigisse mais, que mostrasse mais a sua técnica vocal, de repente, né? Mas foi uma boa apresentação. Parabéns pra você. Obrigada. Acho que o Marcelo quer falar algo. É, só cumprimentando o que a Sueli e o professor Oséias falou, é importante frisar também com a sua apresentação, Marina, que você cantou com a sua própria personalidade musical. Isso é importante, não ficar imitando cantores. E essa peculiaridade da sua voz no final, principalmente, desse improviso que você fez na música, é, assim, fenomenal. Eu gostei, né? E como o Oséias citou também, algumas semitonações que passam aí, quase que imperceptível, mas cantou muito bem, gostei mesmo. É por isso que você chegou até aqui, né? Parabéns. Obrigada. Eu acho que, se me permitem uma opinião, você achou que está mostrando exatamente isso, que não é um show ou um evento de repetidores, né? De alguém que imita. Cada artista tem a sua personalidade e, nessas duas fases que a gente fez esse desafio, como foi falado, eles conseguiram mostrar que mantém a sua personalidade, apesar dos ritmos e jeitos diferentes, né? Então, parabéns, né, gente? A todos, não é verdade? Quer falar algo? Bom, eu vou falar que foi muito mesmo desafiador, tanto o gospel como o sertanejo. Eu fiquei madrugadas procurando algo que me emocionasse, porque eu acredito muito que para eu emocionar alguém, eu tenho que me emocionar antes. Então, gente, sei lá, eu espero que vocês tenham gostado de alguma forma, de um jeito ou de outro, sei lá, se teve sementonações, mesmo assim que tenham lembrado de algum momento bom, escutando, sentido sensações boas, escutando. Para mim, se tiverem sentido algo assim, para mim é isso que importa. Eu vou responder o que ela falou aqui, né, que se alguém se sentiu com um gesto, bem assim. E vou encostar? Não, não, não vou não. Marina, olha só, diferente dos outros dias, não vou te liberar agora, quero te fazer um convite, que você olhe para esse telão, que tem pessoas importantes querendo dizerem coisas importantes para você. Por favor. Oi, Marilu, eu estou aqui para te desejar sorte, para dizer que eu acredito muito em você e que eu sempre acreditei e que eu vou estar do teu lado, não importa o que aconteça. Eu sempre estive, a gente sempre esteve juntas nos bons momentos e nos maus momentos. E eu estou aqui contigo, você sempre vai ser a minha Marilu, não importa se fique famosa ou não, se ganha ou não, você pode contar comigo e pode ter certeza que sozinha você nunca vai estar. É, mania, eu estou muito feliz com você, é, para mim você é um exemplo todo dia em casa, exemplo de dedicação, exemplo de superação e tenho certeza que você tem um futuro muito brilhante pela frente, você é a minha maior motivação todos os dias, você é a minha maior lição de vida, você é a pessoa que eu mais amo no mundo e eu, todo o sucesso do mundo, eu estou muito feliz, cada dia mais feliz por você, pelo momento de você e a nossa família. Marino, de 7 bilhões de pessoas, você escolher a mim como uma das pessoas mais especiais para estar aqui falando para você, para mim também é muito importante. Você sabe que desde o início eu estive com você, eu boto a maior fé em você, estou vendo o seu crescimento e eu desejo toda a sorte do mundo para você daqui para frente e espero que a gente possa estar dividindo ou somando no palco, mas milhares de vezes como assim a gente já subiu. Tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe, todo o sucesso do mundo. Filha Marina, eu só quero te agradecer, eu só quero te falar obrigada por tudo que você é e representa na nossa casa, na minha vida. Obrigada filha e perdão por, sei lá, eu às vezes não tenho conseguido alcançar alguma expectativa que você aguardava de mim, mas você só me surpreende e deixa a nossa vida ainda muito mais ilustrada e muito mais bonita. Eu te amo muito, muito obrigada. Vai em frente, vai em frente, você é show. Ai meu Deus do céu, como é que a gente faz para não chorar, Marina? Eu quero. Agora a gente encosta a cabecinha, vai conseguir, Marina. Ai, eu quero. Como é que é receber todo esse amor? Fala para a gente. Não sei nem o que eu estou sentindo, que eu comecei a chorar aqui. Linda chorando de felicidade, dá para sentir sua energia, sua vibração. Quantas palavras bonitas. Eu não tenho nem o que falar, entendeu? Tipo, eu nem imaginava que eu ia sair daqui chorando, gente. Meu Deus, mas obrigada por terem feito isso. Sei lá, não tenho nem o que falar. Tá nervosa, é normal a gente receber. De surpresa ainda, ninguém imaginava. Mas assim, Marina, dá para perceber. A sua família te admira. Acredita em você. E eu falo em nome aqui dessa equipe do Você Show, até um pouco em nome do jurado que a gente já conhece um pouco aqui. Que chegar até aqui, a gente sabe que é difícil. Quantas e quantas pessoas ficaram e hoje você está aqui e não é por acaso. Então, fala com essas pessoas. Eles querem te ouvir, o seu público e a sua família. Tá bom? Fala, Marina. Gente, eu estou nervosa porque eu estou emocionada. Muito obrigada a todo mundo que me ajudou até agora. A todo mundo que me deu apoio. A minha família, a minha irmã, a minha mãe, a minha filhinha, que ela é tão pequenininha, que ela não entende nada, mas ela acha tudo lindo quando eu faço. A todos os meus amigos. A todo mundo que eu conheci aqui. A vocês da produção, que são tão maravilhosos, tão atenciosos. Têm tanto carinho pela gente. Gente, muito obrigada a todo mundo. Aê, Marina Reis. Vamos cantar mais um pouquinho em costas. Marina, parabéns mais uma vez pela sua apresentação hoje. Obrigada. Foi um desafio. Eu acho que muitas pessoas estavam aguardando a sua apresentação. Por ser justamente isso que a gente já falou aqui. Mais um desafio para você. Você se saiu bem. Parabéns por estar na final. Obrigada. E agora, gente, eu vou chamar o João Ricardo. O João Ricardo tem um recado para a gente. Está contigo, João. Viu só quanta emoção, mas o recado agora é de Finca. A melhor estrutura educacional do estado de Rondônia, você encontra nas faculdades integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. São mais de 30 cursos à sua disposição. E, inclusive, tem bacharelado em música. Além do mais, a Finca vem buscando cada vez mais estar perto de você. Finca Unicentro em Jaru e também Finca em Vilhena. Estude na Finca e descubra que lá você vai fazer a diferença no mercado de trabalho. Agora o recado é para você que coloca a segurança da sua família sempre em primeiro lugar. Lembre-se, na hora de escolher os vidros para a sua casa ou a sua empresa, escolha Blindex, a marca que tem mais de 60 anos de história e é um sinônimo de vidro temperado e de segurança. Não saia daí porque agora no palco do Você É Show você vai curtir a apresentação das Princesas do Sertanejo. Hoje recebi flores e poema Teve até convite para o cinema De um coração apaixonado Mas teve uma segunda ligação Que dividiu meu pensamento Preciso tomar uma decisão O segundo chega e pede a minha boca Com ele eu vou pirar na lua de mel Com o primeiro eu vou passar a vida toda Já tô ficando louca Não sei mais o que vou fazer Se eu fico com o príncipe encantado Ou se gosto mais de homem safado Hoje recebi flores e poema Teve até convite para o cinema Teve até convite para o cinema De um coração apaixonado Mas teve uma segunda ligação Que dividiu meu pensamento Preciso tomar uma decisão Preciso tomar uma decisão O segundo chega e pede a minha boca Com ele eu vou pirar na lua de mel Com o primeiro eu vou passar a vida toda Já tô ficando louca Não sei mais o que vou fazer Se eu fico com o príncipe encantado Ou se gosto mais de homem safado Já tô ficando louca Não sei mais o que vou fazer Se eu fico com o príncipe encantado Ou se gosto mais de homem safado Já tô ficando louca Não sei mais o que vou fazer Se eu fico com o príncipe encantado Ou se gosto mais de homem safado Já tô ficando louca Ah, não sei mais o que vou fazer Se eu fico com o príncipe encantado Ou se gosto mais de homem safado Agora vocês vão me contar Príncipe encantado, homem safado De quem que é essa música, quem foi que fez? Bom, essa música a gente ganhou de um compositor De São Paulo, quando a gente tava lá gravando Essa música foi um presente de Deus, cara Essa música é a música que a gente entra no show com tudo assim Ah, entra e vai Isso aí, a gente já entra E a produção tá todo mundo ali atrás Só assim, ó, no passinho Quem prefere o homem safado Ou o príncipe encantado Ou é bom um e um, dois e um só Eu ia falar isso agora É bom, tá, gente? Príncipe do sertanejo Onde é que o público de Rondônia O público do mundo inteiro que tá assistindo Pode encontrar as músicas de vocês Bom, tem no Spotify também Tem nas digitais plataformas Tem bastante gente Tem no YouTube Tem clipe também no YouTube Tem no Instagram Isso, tem o clipe da Kimia Manada, né? Isso aí Tem um novo agora que a gente vai lançar Isso Que é Não Tem Mais A música Não Tem Mais A gente vai lançar em breve agora Isso aí Mas a gente tá aí Quem que... É, coloca no Google, né? Eu faço assim, sabia? Tem um EP também Do EP, né? Que a gente toca A gente não trouxe ele Isso, a gente não... Tem um EP de quatro músicas, né? Que essa tá no meio Essa é a frente A segunda, né? A segunda frente Que é a primeira Que é a Kimia Manada E essa é a segunda frente Gente, elas são muito fofas, sabe? Dá vontade de levar pra casa Vem cá, caixona Fica bem testinha Não é não Não é fofa, não é não É muito magrinha Eu sou só Com essas bochechinhas minhas Aí tu abracei ela, tá vendo? Ela é fofa, né gente? Não é Fofas de queridas De talentosas Muito obrigada Muito obrigada Por vocês terem aceitado o convite Obrigada Tá aqui no palco do Você é Show O que vocês acharam? Conta pra mim dessa oportunidade Nossa, demais Demais Eu tava me emocionando ali A cada história, meu Deus Isso, e todos os candidatos, gente Candidatas e candidatas Parabéns, cara Parabéns Rondônia tem de tudo de bom Pra levar E é isso aí Tem que seguir mesmo Tem que seguir o sonho mesmo É difícil? É, mas não é impossível Pra Deus nada é impossível E eu, cara Eu tô muito feliz Porque a gente conheceu Nomes aqui maravilhosos Que são os jurados, né A gente se identifica, né Com todos esses A gente se identifica Com a luta Com o sonho, né Isso É, nossa É maravilhoso mesmo Cada um Ah, eu fiquei sabendo De uma novidade Que contaram pra mim Que vocês vão estudar Online Música Na Escola Vila Lobos Ganharam? Isso aí Ganhamos aí Oh, meu Deus Por Deus mesmo Muito legal Eu desejo que vocês estudem Bastante Que vocês tenham Cada dia mais sucesso Tá bom? Verdade Muito obrigada Obrigada Muito obrigada mesmo Janaína As princesas do sertanejo Entra lá no nosso site Vote no seu candidato favorito E não perca o programa que vem Porque é ao vivo E a gente vai estar juntinho Quinta-feira Às 21h30 Na grande final do Você é show E agora, princesas Por favor Tomem conta do palco Até lá E eu vou aqui pensando Que você poderia ser O príncipe da minha vida Fui iludida Fui iludida E eu vou aqui pensando Que você tava trabalhando Mas na verdade Curtia com as suas amigas Volta lá pra suas amigas Se lembra daquelas palavras Tão bonitas pra me conquistar Hoje só me fez chorar Mas a boba aprendeu E descobriu o que você tanto escondeu Que me ama nada Espera amor Que nada Tem feito pra você Por me fazer sofrer Que me ama nada Escuta amor Que nada Fazer o que Você acaba de me perder Se lembra daquelas palavras Tão bonitas pra me conquistar Hoje só me fez chorar Mas a boba aprendeu E descobriu o que você tanto escondeu Que me ama nada Espera amor Que nada Tem feito pra você Por me fazer sofrer Que me ama nada Escuta amor Que nada Fazer o que Você acaba de me perder Você acaba de me perder Make me perder Hey yeah Baby Hey yeah Oh Amém